Basta de abastados. Pois não consigo mais olhar pra esses quadros. Que são pintados com sangue vermelho de peles negras. E negar que cada enquadro que eu levo. Me faz crer que o pior vai acontecer, cê tá ligado? Cada vez que eles me param eu tiro na cabeça. E faz com que eu esqueça a bondade do coração. Que toma conta é o ódio. Me sinto sempre o último do pódio. E me faz crer que tudo corre foi em vão. Toda luta. Muito luto. Toda vez que acorde cedo pra labuta. Filhos de ustra. Querem me ver na ostra e na bolha. Consulta lá no Datafolha. Fica mais fácil de matar. Mas com eles tá tranquilão. Não vai sair no extra e nem na folha. Só uma estatística a somar. E você cadê? Sumiu. Pátria que pariu. Filho do Brasil. Puta que ficou e o puto que partiu. E o menor deixou. Back to back. Ou black. Mas pra eles tanto faz. Tipo Timaya. Foi e não voltou nunca mais. E anulou seu futuro. Com um ou mais de oitenta furos. Sutura ferida. Quando cada um de nós parte. Chega de jaz. Eu quero que a paz se torne nossa realidade. Eu quero que a paz se torne nossa realidade. Eu quero que a paz se torne nossa realidade. Eu quero que a paz se torne nossa realidade. Amém.